Web Rádio Verdão, escrito e falado por mim, Amil de Fizema. Tudo bom? Lembrando que esse programa é um oferecimento de centauro.com.br, utilize o cupom WEB10 e ganhe 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. A Centauro patrocina o Web Rádio Verdão, mas sem ganho a você. Precisa de um gate de pagamento? UltraGate é a sua solução. Vá lá, entre em contato e você ficará focado só nas vendas. Seu computador precisa de um upgrade? www.scorpioinfo.com.br Bom, ficar sem jogo no Palmeiras, 10 dias, só vira desgraça. Só vem notícia, tirando uma aí, que a gente vai falar daqui a pouco, o resto é só problema, só encheção de saco. Tem um cara aí, um cara que foi olheiro lá do Real Madrid, ele deu uma entrevista duvidando da idade do Hendrick. Vê se pode, tá desconfiado. Parece que é normal, parece que ele tem mesmo essa idade que diz, mas ele tá desconfiado que o cara seja um gato. Sabe o que é gato, né? Gato é aquele jogador que diminui a idade lá pra poder se inscrever nos campeonatos por aí. Pô, falar que o Hendrick é gato, nessas horas. Pô, quando para, sabe o que é? Não tem notícia, tem que ficar aí dando palco pros caras ficarem lá. E se não falar alguma coisa que arrebenta, que salta os olhos, ninguém dá atenção. Então o cara que foi olheiro é Romero, acho que é o nome do cara, se eu não me engano. O nome do rapaz lá, Manolo Romero, falou que ele comparou com outros jogadores que tinham a mesma idade. E o Hendrick é muito mais forte, né? Forte e tem o corpanzil maior que os outros. Eu falei, pô, mas agora só me fartava essa também. Pleno 2023, falar que o nosso jogador é gato. Tá no Palmeiras há um mó tempo lá, meu, com o pai e a mãe vieram tudo pra cá, pros caras verem como que é o menino e tal. E agora vem um cara aí falar que desconfia que ele é gato. Pô, pelo amor de Deus, né? É não ter assunto mesmo, né? É não ter o que falar. Quando a gente tá sossegado, sempre aparece alguma coisa pra perturbar a gente, né? Como o meu pai falava, quem não tem problema, que procure um. Pelo amor de Deus. Mas não é de ser nada, só foi uma conversa, ele desconfiou, mas depois no final ele fala, ah, mas eu acho que a idade dele tá certa, sim, porque todo mundo fala que tá certa. Então é isso daí, não tem problema nenhum. Outra coisa que eu tô, nessa data FIFA acontece, é fofocaiada, né? Já estão começando a falar que o Palmeiras pode ter um desmanche em 2024. Trinta anos atrás, lá pra 94, o Palmeiras mandou o Zinho, o Evair, e o César Sampaio foi pro Japão, o Vanderlei Luxemburgo foi pro Flamengo, e o Mazinho já tinha saído pro Valência. Bom, fizemos o primeiro desmanche da era Parmalade. Em 95, só deu água, né? As reposições não vieram do mesmo tamanho, aí adivinha. Não ganhamos nada, em 95 não tiramos dele, ainda perdemos um título pro Corinthians lá em Ribeirão Preto. Aí em 96 montamos a máquina e só durou seis meses também, é bem bom falar isso. O Palmeiras fez o Paulistão dos 100 gols lá, que foi um baita time, né? Que a gente ia vestir de gravata. O time era espetacular. E depois, mas eu sempre lembro que em 75, o Palmeiras também fez um baita de um desmanche no time, né? Da segunda academia. E aí em 76 fomos campeões, com os meninos todo novo, né? Um monte de gente nova que chegou. Mas depois de 77 a gente não ganhou, 78 chegamos perto de ganhar, 79 parou o campeonato e a gente também não ganhou. De lá de 79 pra frente, a gente já sabe da história, só fomos ser campeão em 1993. Desmanche é sempre perigoso. Você tem que trocar o time? Claro que tem, mas vende uma peça, compra outra, vende uma, compra outra. Já estão falando em desmanche porque o Lázio, o Lázio parece que tá atrás do Arthur. E sabe que as cifras são milionárias pro cara ir pra Europa, né? E, pô, com dinheiro ninguém segura, cara. Jogador de futebol tem que fazer, tem que ganhar dinheiro o quanto mais e menor tempo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você pode ter uma contusão aí, cair em desgraça e pronto, aí lascou tudo. Você não ganha mais nada e jogador de futebol ganha dinheiro muito jovem, né? E pra vida toda. Não é igual a gente que vai trabalhando, vai ganhando pouco a vida toda e vai vivendo. Esses caras, quando eles começam a ganhar bem, e não é a maioria, vou falar pra vocês, que tem uns 5% só dos jogadores que ganham salários milionários. E com 30 e poucos anos, 31, 32, começa a decair o salário do cara com 35, 36 anos. Acaba a carreira, o que ele fez, fez o que ele não fez. E daí com 36 anos, ele não morre com 36 anos. Ele morre, assim, entre aspas, né? E depois ele tem que ficar com esse dinheiro que ganhou aos 36 anos, ele tem que viver aí até os 80 anos, 90, não sei até quando ele viver. E aí, muitas vezes, quando o cara tá na velhice, começa a falar, nossa, ele perdeu tudo. Pô, mas tem que perder, né? Como não vai perder? O cara ganhou dinheiro até os 35, pode ter que viver até os 70, 80 anos. Não é todo mundo que tem controle financeiro, que sabe ter controle financeiro, e acontece. Então, o que me dá mais medo é justamente isso. É os times europeus vierem com tudo aí em cima do Palmeiras, porque jogador bom no Palmeiras não falta, né? Vamos fazer só por cima, assim. O Marcos Vaz está acabando o contrato. Os dois zagueiros nossos, é observado por todo mundo, e tem o Piqueiresse, tem mercado, um cara jovem, tem mercado fora do Brasil. O Zé Rafael, tem 27, 28 anos também, tem mercado, é bom jogador. O Menino, tem mercado, é bom jogador. O Arthur, o Hendrick já foi embora. O Kevin, já tem gente querendo comprar ele agora, jogando três minutos no time profissional. Então, é que a gente fica preocupado, né? Sem falar do Rony, né? Que tem palmeirense que critica o Rony ainda, mas que o dia que sair a gente vai ver a falta que ele vai fazer. Então, é isso daí, o desmanche. Agora, notícia boa que o Rafael Veiga foi considerado o melhor jogador de agosto. Ele fez dois gols e deu uma assistência pro Flaco contra o Cruzeiro, né? Fez um gol glaço, um golaço contra o Vasco da Gama e fez outro gol também contra o Cuiabá. E ele foi considerado o melhor jogador de agosto. Pra mim, é um jogador espetacular. Tomara que fique anos aqui no Palmeiras, que sempre nos ajuda. Mas é um cara também que pode ter proposta em janeiro, quando abre a janela europeia. Bom, isso daí a gente vai ter que ver só. Vamos sofrer só em janeiro, né? Agora vamos curtir aí, vamos torcer muito pra gente voltar aí as vitórias aí contra o Goiás e o Palmeiras e o Goiás, Palmeiras e o Grêmio. E depois os dois jogos contra o Boca. E vamos ver como a gente vai sair esse mês aqui. E outubro, né? Dia 5 de outubro, que é o último jogo contra o Boca. Hoje tem seleção brasileira, Piqueires e o Gustavo Gomes são titulares. Vamos ver se o Rafael Veiga entra lá contra o Peru, lá em Lima. E o Rios, vamos ver se pelo menos fica no banco lá na Colômbia. E é isso daí. Hoje, dia 12 de setembro, a gente só tinha que falar esses negócios parados. É difícil arrumar notícia, né? Agora essa daí do gato aí do Hendrick, hein? Ah, meu pai. Ai, a gente só acorda com cada uma, que parece duas. Um grande abraço a todos. Inscreva-se no canal de cortes da Web Rádio Verdão. Inscreva-se no canal da Web Rádio Verdão. E se possível, seja membro. Um grande abraço a todos e até a próxima.